Nos últimos anos eu colori e recolori. Você também? Meus cabelos continuam perfeitos. E Medi-Excellence Creme de L'Oreal com tripla proteção. Antes de colorir, o Serum Protetor trata e prepara os fios. Durante, o creme colorante protege sem escorrer. Depois o tratamento prolonga a proteção. Sua beleza é garantida. Uma cor incrível. E sem nenhum fio branco. Pode colorir e recolorir com toda a confiança. Você se preocupa com seus cabelos? Eu também. E Medi-Excellence Creme com tripla proteção de L'Oreal Paris. Porque você vale muito.